Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos. Lógico, né, gente? Que a Valentina veio fazer participação especial, porque ela escuta eu falar... Vou gravar vídeo. Ela veio aqui pro fundo. Ela estava dormindo debaixo das cobertas, mas ela veio aqui participar do vídeo de recebidos, tá? Gente, pra quem me acompanha, já sabe, né, que a Teodora Tecidos é parceira nossa aqui. Foi a primeira parceira que eu tive aqui de tecidos no canal. Inclusive, já vai fazer acho que 5 anos que eu tô com o canal. Olha, tá por aí. 4, 5 anos já que a gente é parceira. Ela tá sempre me enviando novidade. Ela tem loja física, fica em Sorocaba. Se você quiser ir na loja física dela, manda um WhatsApp pra agendar um horário, tá? Mas se você não for de Sorocaba ou da região e não der pra você ir na loja, não tem problema, pessoal. Porque ela vende pelo site. Inclusive, tem muita promoção no site. Ela já tá fazendo liquido inverno. Então, dá uma olhadinha no site dela pra vocês conferirem cada tecido barato. Tá valendo super a pena. E assim, ela tá colocando liquido inverno. Mas, gente, inverno nosso tá começando agora. Então, aproveita pra comprar e fazer as peças. Dá tempo pra fazer, comprar o tecido, fazer e usar agora, tá? Inclusive, os tecidos que ela me enviou. Os dois aqui vai ser pra usar agora no inverno, tá? Então, pra vocês terem uma noção. Então, já corre lá pra comprar. Se eu não me engano, este tecido aqui, olha, está em promoção no site, tá? Eu vou deixar todos os dados da Teodora Tecidos aqui embaixo pra vocês no box de informação. Tem o link também dos tecidos. É só você clicar que direciona vocês direto pra tá comprando. E detalhe, as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto. Vou deixar passando aqui na tela o cupom de desconto pra vocês. Aproveitem, já faz aí uma mega compra. Tem muito tecido lindo já de primavera-verão lá no site dela. Esse daqui já dá pra usar primavera-verão, né, gente? Esse de girassol. Os tecidos chegaram, então, pra mim semana passada. Eu não postei o vídeo ainda porque teve esse feriado e eu sei que todo mundo vai viajar e acaba me abandonando aqui no YouTube. Então, eu vim postar hoje aqui, pós-feriadão aí. E já corre pra comprar o seu, pra você não ficar sem. Porque a gente vai fazer as peças aqui usando os tecidos lá da Teodora Tecidos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a loja, é só falar com elas pelo WhatsApp. Eles respondem vocês super rápido. Gente, os tecidos de lá são todos tecidos de qualidade, tá? Olha, quem já comprou lá sabe do que eu tô falando. Já vira cliente porque os tecidos são top, qualidade mesmo, tá? Então, vale super a pena. Vou, então, aqui mostrar pra vocês os dois tecidos que ela me enviou. E vou falar o que nós vamos fazer com cada tecido. E aí, você já corre pra comprar o pedaço do seu tecido, tá? Porque, pra gente fazer. Esse daqui de girassol, ó, o tamanho que eu faço é o tamanho 40. Então, o de girassol tem 1,5m. E aquele jacuar lá atrás tem 1,20m. Então, vocês já conseguem ter uma noção de quanto tecido a gente vai usar. E, gente, é sério. Entra no site dela pra vocês verem que eu não estou exagerando. E ver quanta coisa linda está em promoção lá no site. Tá valendo muito, muito a pena. Usando o cupom de desconto aí, você já pode fazer uma compra de inverno, verão. Aí, já compra um monte de tecido aí pra gente fazer vários projetinhos juntas. Então, agora eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês o tecido 1 a 1 e falar o que nós vamos fazer. Detalhe que eu acabei esquecendo porque a Valentina está sentada em cima. Todas as caixinhas, ela manda uma cartinha. Gente, olha isso. Todas as cartinhas escrita à mão. Não é porque eu sou parceira. Todo mundo recebe uma cartinha escrita à mão. É um capricho. Chega super bem embalado. Chega super rápido de um dia pro outro. E ela manda pra todo lugar do Brasil, tá? Aqui tá o cartãozinho dela, que também é uma graça, por sinal. Olha só. Com o site. Tá? Então, eu vou mostrar agora os tecidos pra vocês. Vamos começar por essa malha jacar. Que, gente... O que falar dessa malha? Ela é um pouco mais escura do que ela está aqui pra vocês. Como eu sempre falo, acaba mudando um pouco a cor do tecido. Porque a gente trabalha com muitas luzes brancas. E aí, a luz, ela altera um pouco a cor do tecido. Vou colocar aqui mais pertinho. Ó. Então, ela é... Ela é um marrom mais terra, sabe? Um tom terroso. Olha isso, gente. A malha jacar. Ela é toda... Deixa eu ver aqui, ó. Ela é toda trabalhada, tá vendo? Olha isso. Olha. Então, a malha jacar, ela é toda trabalhada, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Olha o trabalhado dessa malha. Tá vendo? Ela tem bastante elastano. Ó. Então, deste lado, ela é um tom de terra. E aqui, o fundo preto. Não é nada transparente. E ela é maravilhosa. Olha isso, gente. Olha como ela estica. Ela é uma malha bem grossa, gente. Muito linda essa malha. Então, dá pra fazer diversas coisas, tá? Gente, imagina... Eu até pensei em fazer aqui com vocês um vestido tubinho. Mas, como tá mais pro frio, né? Então, eu vou fazer um projeto mais aqui outono, inverno. E um mais aí primavera, verão. Por quê? Porque tem muitas meninas que me acompanham. Que moram no Nordeste. E lá, não está fazendo tanto frio que nem pra cá. Então, elas reclamam quando eu faço roupas muito de frio, sabe? Roupas muito pesadas. Então, por isso que eu vou fazer um projeto mais outono, inverno. E o outro mais primavera, verão. Mas, detalhe, gente. Não é porque eu tô usando esse tecido mais encorpado. Um tecido mais grosso. Que você não pode fazer o mesmo projeto usando um tecido mais fino. Se você mora num lugar quente, certo? Então, eu sempre falo isso pra vocês. Não importa. A única coisa que vocês têm que ver. Vamos supor. Eu vou fazer uma calça com esse tecido. E a calça não vai ter zíper. Porque tem bastante relaxando. Então, a única coisa que vocês têm que ver. É sempre procurar pegar um tecido que tenha bastante relaxando, tá? Então, aqui. Já falei o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma calça. Que é super cara de calça. É esse tecido aqui. Maravilhoso. Então, a gente vai estar fazendo uma calça com essa malha, tá? Este neoprene, ele é um fundo azul. Esse daqui já é um pouco mais escuro do que tá aparecendo aqui pra vocês. O fundo dele. Cheio de girassol. Super em alta, tá? Tanto dá pra usar agora outono, inverno. Quanto primavera, verão. É uma estampa aí que vai estar super tendente. Tá? Está em alta. E vai vir com tudo também. E a minha gata está mexendo no tripé. Pera aí, gente. Então, nós vamos fazer. Uma jardineira de calça com este neoprene, gente. Tá? Então, este neoprene nós vamos usar pra fazer uma jardineira que vai ficar linda. Se você não quiser fazer com calça, você pode fazer ela com um shortinho que vai ficar show também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho esse neoprene. Ele é o fundo branco, mas ele não é transparente, gente. Não precisa pôr fogo, tá? Então, ele é um neoprene, ó. Bastante elastano. Bastante mesmo. Ele não é tão pesado. Então, dá pra usar aí em qualquer época do ano, tá? Ele não é aquele neoprene mais encorpadão. Então, dá pra você usar. Se você mora em um lugar que está fazendo muito calor, dá pra você usar tranquilo. Inclusive, fica lindo também fazer um vestido, uma saia godê com este neoprene. Porque ele tem um caimento maravilhoso, tá? Então, a gente vai fazer uma jardineira com este neoprene. Que dá pra vocês também usarem, em vez de calça, vocês podem usar como shorts também. Que fica muito bacana. Então, tá aqui, pessoal. Foram esses dois cortes que eu recebi lá da Teodora Tecidos. E já sabemos, então, o que vamos fazer com os dois cortes. Já corre pra comprar o seu tecido. Porque depois acaba. E como eu disse, tem muita coisa em promoção. Então, acaba rápido os tecidos quando eles estão na promoção. Então, já corre pra comprar o seu pra você não ficar sem. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode falar direto com o pessoal lá da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o WhatsApp lá aqui. Que as meninas respondem vocês super rapidinho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Que a gente vai estar, então, já confeccionando uma dessas peças aqui.